Parabéns, uhul! Parabéns, uhul! O seu nosso dia, que dia mais feliz, vai equipe! Parabéns, uhul! Parabéns! Tá racionado os quatro anos, todo mundo aturado! É big, é big, é big, é big, é big! É rolar, é rolar, é rolar, é rolar, é rolar! No seu... Fique, veroca! Fique, veroca! Ai, gente, quatro anos! Tô muito feliz, tô de boa presente, tá pra ver aí, gente? Presente pra todos! Esse aqui, ó, perfume da Joelma, vou ficar pra mim que eu gosto, gosto desse, deixa aqui. Minha bolsa, minha bolsa, segura com o Delicatated, segura! Aqui, ó, caixa de chocolate da Saramentos, veio dos Estados Unidos, chocolate maravilhoso, vou ficar também, gosto! Olha só, agora vai, hein? Cosméticos da Joelma, coleção dos Aquilates, vai pra Verônica também, merecido! Joelma voando pro Pará! Tá, agora vai, tô sentindo que agora vai, vai lá pra casa, é meu também! Gente, ó, mas aqui é verdade, comprei chocolatezinho, da Cacau Show, ó! O que que cê acha, pessoal da produção? É pra Verônica também, aê! Passei na loja, comprei kit da Joelma de Joia, adivinha? Pra Verônica também! Hoje tá, ó, passei numa loja, comprei um vestidinho, coisa mais linda da Closet Fashion. O que que cês acham? É da Verônica, cacete! Desculpa, gente, eu fui realmente na Intensão de contar pra todos vocês, né? Mas assim, a gente olha, a gente vê, a gente gosta, quando vê a gente gasta tudo que a gente tem. Tudo bem que eu tenho muito, né? Mas acabei gastando, tá? Peço perdão. Mas olha só, depois de gravar esse vídeo, cês vão ganhar de presente a edição. Ah! Que eu vou pra Las Vegas, comemorar os 4 anos desse canal maravilhoso! A gente já pode começar? Vamos lá, tá todo mundo já esperando, hein? Um Hello My Dark especial de 4 anos, gente. Meu Deus, como é que eu tô aqui? Uns 3 já? Depois que eu entrei mesmo, realmente alavancou, né? Vamos lá, então. Hello My Dark! Parabéns, tá bom? Parabéns! Ah, Leia! Eu sou a Verônica, gente! Me ajuda a te ajudar. Olha só, 4 anos adicionados pro Joelma. Eu me sinto muito lisonjeada e emocionada pra fazer parte dessa família. Essa equipe maravilhosa que fica por trás das cadeiras. Obrigada, gente. Obrigada por os aplausos. Obrigada. Bota aplausos em cima. Obrigada por os aplausos, gente. Vocês merecem o mundo, viu? Eu sei não vou ser aqui que vocês não nos bosta. Produção de bosta que eu tenho. Gente, agradecer a todos vocês aí por 4 anos estarem aturando esse canal. Pelo amor de Deus, eu tenho que ter paciência, bicho. 4 anos assistindo uma porra dessa aqui é porque não tem TV acaba em casa. Gente, obrigado. Meu nome, em nome do Rick, em nome de todos que estão atrás das câmeras. Obrigada de coração. Queremos dizer que já éramos, né? O número 1. Não pode falar essas coisas? Tá, vou fazer assim, então. A gente já era de youtuber, porque não tinha. Com 60 mil inscritos, bebê, não tinha, não. Youtuber não tinha. Tinha canal que postava vídeo. Agora youtuber não tinha, não. E agora somos oficialmente o maior canal, bebê, de youtuber do YouTube Brasil do Sonado. Ai, gente, tô tão feliz. Será que eu sou apresentadora, né? Eu não sou youtuber, mas a gente faz um bico, né? A gente vem, a gente faz tudo. A gente dá tudo de nós. É que eu gosto de dar, né? Dar notícia pra vocês, dar as coisas. Enfim, gente, hoje tem Fofocalipse especial, 4 anos. Mentira, acho que na edição não vai ter nada, não, porque a gente tá sem tempo pra editar. Mas se der pra fazer um teaserzinho, 4 anos, gente. O Rick vai querer falar, eu acho. Eu tô adorando isso. Vamos lá gravar, que eu quero comemorar depois. Tá no ar, mais um Fofocalipse pelo Sonado e pro Joelma. 4 anos, então. Roda a vinheta. Parabéns. Uhul. Parabéns. Ei. Ahá. Uhul. O Rick, eu vou comer o teu bolo. Gente, que felicidade. Hoje a gente vai trazer poucas notícias. A gente tem pouca coisa aí da semana, da Joelma. A gente vai falar sobre tudo que a gente tem pra falar pra vocês. Mas a gente já vai começando falando sobre o DVD de 25 anos. Que, claro. Tomei um gola de refri ali com o salgadinho que vocês trouxeram. Já tô arrotando. Tô acostumada com o champanhe. Com o... Seguro avião. Lá da França. Merci beaucoup. No teu. Ah. Vamos, gente. Sem dispersão. Hoje a gente tem que trabalhar. Deixa eu levantar manga aqui. Ah. O DVD de 25 anos será gravado entre 10 e 13 de novembro de 2020. Ai, vocês viram a nova barra de notícia? Olha que linda. Mudou a arte. Mudou a arte. E a gente tem que fazer agradecimento a SML ou SLM. Tá aparecendo o Instagram deles na tela que eu esqueci. Eles arrasam. Sigam lá no perfil deles, tá? Façam seus orçamentos de arte. A gente gosta. Tá. O DVD de 25 anos vai ser gravado entre 10... É que eu tô sendo Rivotril. Vai ser gravado entre 10 e 13 de novembro de 2019. A data a gente já sabe aí. Mais ou menos. Se você for calcular 3,14 do pi. Mais 7,14, mais 14,22. Bate novembro. Cai no dia 10, dia 13. Você faz a multiplicação pelo cateto hipotenusa. Você vai ter o resultado da data que vai ser o DVD da Joelma. E a mesma coisa o local, né? O Diego, não. O Vitor. Vitor, beijo meu. O Vitor, eu vou comer o seu... Eu queria. Voltando. Gente, hoje eu tô muito feliz. A gente vai... Quatro anos, gente. É muita luta, sabe? Isso que perdeu o canal anterior. Senão era cinco. A gente vai fazer o encontro de fãs no dia 10 de novembro, num domingo, a partir do meio-dia, no Jardim Parque Botânico. No Parque Jardim Botânico. Tô toda perdida. No Parque Jardim Botânico, né? Uma organização adicionada por Joelma. Junto com o Central Joelma, da minha mãe, na POC, Matheus. Ai, que saudade, Matheus. Paga aquele avão que tu deve pra mim até hoje, na época que eu era pobre. Temos o Maurício Moraes, artes gráficas, maravilhoso com a gente. Temos o Carlito Real. A bicha lá de Basília que faz umas roupas... Ai, do caralho. Ó, vai ter sorteio de roupa personalizada do Carlito. Tipo essa do Matheus. A POC da Matheus usou essa camisa. Vai ter camisa tipo essa, ó. Pá, na tela. Olha só que loucura. Vai ter camisa sim, tá? No sorteio. Vai ter camisas do Maurício Moraes. Inclusive, o Maurício Moraes tá lançando uma campanha... Uma campanha não, né? Um projeto especial de 25 anos, que é o Versos da Joelma. Nos Versos da Joelma, né? Tá aí na tela pra vocês. Gente, vai ser lindo, tá? Eu já tenho uma olhadinha nas coisas que o Maurício tá planejando aí. Ficou bonito. Enquanto de fãs, vai ter gincana, brincadeira. Eu vou, vou. Eu vou. Nesse eu vou. Eu prometo que eu vou. O Rick vai ficar um pouco. Depois eu vou chegar e vou apavorar com a galera toda, né? Vamos gravar muita coisa junto lá, tá bom? Voltando ao DRB. Especificamente vai ser entre 10 e 13 de novembro. E... É isso. Numa casa em que a Joelma já gravou algo. Então, essa aí que vocês estão falando provavelmente será realmente a casa. Eu não posso falar porque eu posso receber processo. E eu tô indo pra Goiânia toda no arroba. Então, eu não posso abrir minha boca. Mas vocês estão comentando aí as casas de show. Pode ser que seja essa, pode ser que não sei. Se você multiplicar a hipotenusa por KT, 3,14 por 26. Você bota na raiz quadrada de 79. Você vai achar a localização no GPS do Waze. Bota no Waze aí e vai pra Goiânia, bicho. Na hora que você escutar a Joelma cantando, você corre que é lá que vai ser o DRD. E no domingo, você vai ver um monte de viado junto. Um monte. A gente até pediu a organização do Ibama. Pra poder fazer um encontro de fã. Porque vai ter muito viado. Mas viado assim do Brasil inteiro é... A gente vai exportar viado pra Goiânia, né? Na gravação do encontro de fã. Então, onde você passar e ver um viadeiro assim, muito viado mesmo, é onde vai estar acontecendo em canto de fã da Joelma, tá? A gente tem mais notícia pra dar, olha pra vir só pra comemorar ela. Ah, tá, ó. O arroba na bota da Joelma vai estar sorteando. Uma passagem de ida e volta pra você. Então, se você quer participar, abre esse arroba aqui, ó. TAM! Na bota da Joelma. Abre esse arroba aqui, lá no Instagram. Vai nessa foto que tá aparecendo na tela e participa da promoção. Imagina você ir pra Goiânia e voltar de graça, gente. Já tem mais de 2 mil pessoas participando. Então, você pode concorrer e você pode ganhar essas passagens aéreas de graça. Inclusive, estive em contato com o Diego Campos, da Decatur, né? Que ele é da agência Decatur, a agência oficial aí agora, que vai levar o pessoal pro encontro de fãs, pro DVD da Joelma. Vocês podem já entrar em contato com o Diego, que já nos próximos dias, na Decatur, vai ter as passagens aéreas. Ele vai começar a divulgar os valores das passagens aéreas pra vocês poderem ir com aquele desconto camarada, tá? É, Curica. Tá, Xaemi? Vai ter um desconto camarada pra vocês, pra vocês ir pra gravação do DRD em novembro. Então, ó. Fica de olho no arroba Decatur, D-C-A-Tour, que vocês vão adorar os preços que vão ser divulgados lá, tá? Vão ser divulgados em breve. Lembrando que os preços podem sofrer alteração até a data de vocês comprarem. Então, assim que divulgar, vai lá, já reserva toda a tua passagem. Tá, viado? É, lembrando todo mundo... Gente, não tem uma notícia essa semana. É isso mesmo. Eu vim só pra fazer um fofocalipse por cima. Tá bom, então eu faço. Não tenho problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Deixa só eu conferir se a gente realmente se maquiou toda, se preparou toda pra fazer porra nenhuma. É isso mesmo. Gente, hoje... Olha só! Que foto maravilhosa. Hoje, a Joelma vai estar no Altas Horas, a partir das 11 da noite. Vocês não podem perder. Joelma no Altas Horas, a partir das 11 da noite do dia de hoje. Beleza? Não percam, tá bom? Vai estar todo mundo no Twitter subindo tag. Essa semana realmente não teve nada. Semana passada eu já falei sobre tudo. Mas vou me enrolar aqui pra dar visualização pessoal. Todo poder... Confira em casa. Ah tá! A Central de Fãs da Joelma divulgou. Vamos falar rapidinho sobre isso. Já falei num plantão, né? Vai ter a carteirinha de fã, tá? A carteirinha de fã clube. Já está sendo aí terminado o processo aí. Essa próxima semana a gente já vai ter a Central de Fãs online pra poder fazer o cadastro dos fã clubes. E cada fã vai ter a sua carteirinha, que é o QR Code, pra poder ter acesso a camarins, a atendimentos, a shows... A locais exclusivos nos shows. Inclusive, vai ter um local exclusivo no DVD de 25 anos da Joelma, que é de frente pro palco, pro pessoal que tiver essa carteirinha. Então assim ó, acredito que o Vitor e a Central de Fãs ainda vai divulgar uma data aí pra entrar mais membros em fã clubes. Então fiquem ligadinhos, entrem em contato já com os fã clubes pra deixar o nome de vocês preparado. Que assim que abrir vaga a gente já coloca mais gente também. Nós temos o Instagram do Chonado... No Instagram não. Nós temos o Instagram também, arroba Chonados pelo Brasil. Temos o fã clube Chonados pelo Brasil, que é nacional. Qualquer fã de qualquer cidade do país pode entrar. Porém, a gente não tá com vagas abertas agora, só quando o Vitor liberar. Então quando o Vitor liberar, vocês entrem em contato com o Chonados pelo Brasil no Instagram, arroba Chonados pelo Brasil. Que daí vocês podem entrar no fã clube, beleza? Pra poder conseguir essa carteirinha. Que inclusive vai ter desconto no ingresso de quem for entrar. A gente já tem os valores aí. Tinha umas bichas divulgando no WhatsApp. Por que você sabe que viado fã de Joelma é viado tudo perdido na vida, que não sabe o que tá falando? Falaram que ia ter ingresso que podia custar 800 reais, bicha. Cê é louca, viado? O que que vai ter? Vai ter Madonna, Beyoncé, Britney Spear? Eu? Cê é louca, bicha? Eu talvez tenha. Mas 800 reais aonde, viado? Tá louca, bicha? Nem camarote vale 800 reais, cê é louca? Não, gente. Já tem aí uma base. É um valor bem light, bem gostoso. Se duvidar, mais barato que o Avante. Tá bom? Não se preocupem. Vocês poques pobres que vocês vão conseguir entrar no DRD. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha pra noticiar. Não tem muita coisa pra falar. Siga os perfis. Chorasse pro Joelma. Verona Rick e Verônica no Instagram. Ah, tá tendo sorteio do DVD. Sábado que vem. Hoje é dia 20? É. Sábado que vem, dia 27. A Verônica já vai estar em São Paulo aqui. A mamãe aqui. E o Rick já vai estar em São Paulo também. Que eles vão passar o mês de agosto em São Paulo. Inclusive, dias 23, 24, 25 ou 24, 25, 26. Tá aparecendo aí na tela. Vai ter shows da Joelma em São Paulo. E a gente vai lá fazer a cobertura. Eu vou em um show da Joelma, hein? Olha só. Verônica em um. Talvez dois. No sábado. Em dois shows do sábado. Ia ser babado. Mas enfim, gente. No dia 27 agora de agosto. No Instagram, robochornados por Joelma. Que é o nosso Instagram. Essa foto aí tá na tela. A gente vai sortear três. Não dois. Três DVDs de Pojuca. Então você pode ganhar um DVD de Pojuca, bicha. Vai lá. É só participar. Vai ter que seguir o Chorado Central. Marcar três amigos e curtir a publicação. Só isso. Pode marcar quantas pessoas quiser. Quantas vezes quiser. Inclusive, Plantão Geomático e o Menino do Portal Geoma tão comentando a dar com pau assim. Pelo amor de Deus. Parece que nunca vi um DVD na vida. Mas você pode ganhar... Ah, tá. São três DVDs de Pojuca. Mas vão ser sorteados um pra cada pessoa diferente, tá, bicha? Tem gente falando, vai sortear o três pra um só? Também não, né, viado? Pelo amor de Deus. Vai ser sorteio um arroba. Ganhou. Sorteio outro arroba. Ganhou. Sorteio terceiro arroba. Ganhou. Entendeu? Dia 27, às 8 da noite. Vocês ficam ligadinhos na arroba chornados por Joelma. Que vai ter a live pra sortear esses três DVDs. Tá bom? É isso. Tudo que eu tinha pra dizer. Eu acho que eu já falei. Vou pegar os presentes aqui. Que eu sei que já tá todo mundo de olho. E quero finalizar dizendo realmente obrigado, gente. Por esses quatro anos. Ó. Esses quatro anos tá acompanhando a gente, tá? A gente fica muito emocionada. A gente fica muito feliz de saber que a gente é a número um. E dizer que eu nunca vou me achar por ser a número um. Ai, gente. Eu sou a número um. Obrigada, viu, pela audiência. Obrigada por estar sempre junto com a gente. Inclusive, gente. É. Obrigada. Tá? Hoje, sábado, vai ter uma live com o Rick. Talvez comigo. Pra gente fazer um comemorativo de quatro anos ao vivo. Tá bom? Mais tarde a gente vem. Não vou divulgar nada porque não é certeza a hora que a gente vai entrar. Porque eu sou muito ocupada. Tá? Eu durmo até as seis e meia da tarde, sete horas. Depois eu saio pra comer o japonês. Volto pra casa e damos de volta. Mas a gente vai conversando. Tá bom? Isso aqui, ó. Tudo empoeirado. Mas é... Obrigado. É dedicação de você. Catuana, né, gente? Catuana e catuana. Obrigado. Obrigado, produção. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Rick, pela chance. Por ter falido e ter tido que vender 60% de chonados pra mim. Tá bom? A gente volta a qualquer momento. Amanhã tem vídeo de novo. Acho que sou eu amanhã de novo, né? Hoje e amanhã sou eu. É pra dar visualização. O Rick apresenta 4, 5 e 6, que é dia de semana. Eu venho sábado e domingo pra subir visualização. Não pula os anúncios, gente. Que a gente tem que ir pro DVD de 25 anos da Joelma. E a gente tá meio debilitado. Inclusive, eu tô gastando, mas eu não tô podendo. Tá? Esse aqui é tudo do Sodexo. Do Matheus de São Paulo. É do Carlito. O Carlito tem Sodexo. Gente, obrigado. Tá? Um beijo pra vocês. A gente se encontra a qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, qualquer lugar. Amanhã. Me ajuda a te ajudar, bicha. Beijo. Isso aí, meu batão. Tchau. 4 anos. Parabéns pra você. E o quê? E o quê? Nessa data, querida. Ahá. Uhul. O Joelma, eu vou comer o teu bolo. Ai, gente. Tô muito feliz. Catoana, mesmo.